Quase um ano depois, é inegável que Lula saiu da prisão maior do que quando entrou, a 7 de abril, num sábado, no ano passado. É inegável. É inegável, saiu politicamente muito maior. Basta ver o entusiasmo da saída e ele vai percorrer todo o Brasil. No Nordeste vai ser uma recepção, aguarde, ultra calorosa, né? Vai viajar para o exterior, vai ser muito bem recebido na Europa Ocidental, por exemplo, tenho certeza, né? Vai ser muito bem recebido caso queira passar para os Estados Unidos e na América Latina e deve comparecer, presumo, até a posse de Alberto Fernandes desde dezembro lá na Argentina. O quadro é esse. Por quê? Porque tem Jair Bolsonaro. Se não tivesse Jair Bolsonaro na presidência, a história seria outra. Ele sairia com um derrotado da cadeia. Não. É porque ele quer criar polarização com o Bolsonaro e o Bolsonaro, em pouco mais de 10 meses, o governo ajudou e ajudou muito. Internacionalmente, por exemplo, isolou o Brasil. Atacou a França, atacou a Alemanha, atacou a Argentina. Ataques gratuitos, gratuitos. O que vai acontecer? O Lula é esperto. O Lula tem por princípio não ter princípio. Ele vai a esses países e vai ganhar politicamente. Vai ser recebido quase, mas não, mas quase, com honras de chefe de Estado. Vai receber as principais manchetes do mundo. Imagina na posse, a 10 de dezembro, na Argentina, na posse de Alberto Fernandes. Qual vai ser a grande estrela internacional? Lula. Lula. E o esperto do Jair Bolsonaro vai mandar como representante, nem o vice-presidente, porque ele não vai. Vai mandar o Osmar Terra, um ministro inexpressível que ninguém sabe quem é. E ele ataca sistematicamente o presidente eleito da Argentina, chamou até de bandido. Então o Lula vai habilmente fazer o trabalho que o Bolsonaro já fez para ele. Ele vai só recolhendo. Quem plantou, quem semeou foi Jair Bolsonaro. Quem vai colher é o Lula. E aqui no Brasil, idem. A desmoralização das instituições constantemente feita pelo Bolsonaro. Quem é que vai colher tudo isso, politicamente? É o Lula. Ele vai aparecer como homem da estabilidade. E o Bolsonaro como homem da instabilidade política. E vai construir uma aliança política muito sólida com os setores conservadores que sabem o perigo que é o Bolsonaro continuar a fazer um governo de extrema-direita, que pode gerar uma grande explosão social no Brasil. Quase que uma guerra civil. E quem pode conter as massas? Lula. Lula está aí para isso. E fez assim durante o seu governo. E mesmo no governo de Dilma. Não podemos esquecer que os bancos nunca tiveram tanto lucro como durante o governo Lula. E qual é os grandes adversários do Lula? Ele, no seu discurso, na saída da PF, ele mostrou. É Bolsonaro, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Rede Globo. E aí, no caso da Rede Globo, é interessantíssimo. Porque é o mesmo adversário de quem? Que considera como adversário Bolsonaro. Significa o quê? Que os dois odeiam a liberdade de imprensa. Odeiam crítica. Eles são iguaizinhos. Os dois são reacionários. São reacionários, né? O Lula de um jeito e Bolsonaro de outro. E os dois cometem ilícitos. Lula de um jeito, Bolsonaro de outro. E os dois se autoalimentam. Agora, uma coisa é inegável. Ele saiu muito maior. Aguardem. Lula na rua. As tensões políticas vão crescer muito aqui no Brasil. E quem vai politicamente ganhar é ele, como sempre.